Nossa, você é muito linda, hein? Deixa eu ver, Norte. É, conseguimos assistir a melhor filme de vampiro. Ah, pra mim não foi muito bom, né? Eu tô com muito medo. Você gostou, Carlos? É, eu não tenho medo, eu sou muito corajoso, entendeu? Ai, o Norte, eu acho que ele deve ser um vampiro. Olha lá, pai. Ele já é meio-meio, né? Ele já parece ser meio vampiro, meio pessoa. Deixa eu olhar seu olho de perto, fica parado. Pode olhar meu olho de perto. Ah! Ai, Greg! Eu só acho que a gente não precisava ter olhado esse filme de noite, mas tudo bem. Podia ser de dia, podia ser de tarde, mas... É, mas não, entendeu? Pra que ser de noite, né? Me fala, pra que? Agora eu vou ficar pulando aqui, porque eu tô elétrico. Eu tô vendo quem consegue encarar lá fora, ó, e ver, encarar aqui a janela, não. Fica olhando lá fora, porque de repente você sabe, né? Eu também duvido. Ai, o Norte! Fica encarando lá, vai, fica encarando, fica encarando. A unha vem alguma coisa andando. Eu tô vendo alguma coisa. Ah! Ô, Carlos, olha lá fora, cara. Tem um negócio andando aí na rua. É, eu não, eu vou ficar aqui dentro, sim. Ô, Vindote, tranca aqui os portais. Tranca aí, cara, senão pode entrar algum alguém aqui. Tá, beleza. Deixa eu fechar. Pega sal também, pra espantar vampiro. É? E alho? Fazer coroa de alho assim, ó, pendurando na porta. Vamos ver o que que tem na geladeira dele. Caraca, duas geladeiras desse tamanho não tem nada? É que dá... Eu comi tudo. Ah, olha, vai só... Olha o tanto de vídeo que ele tem. Já sei, gente! Vocês podem ficar tranquilos. Ah. Porque eu tenho super arco. E se alguém vim aqui, eu mato. Eu também tenho, olha só meu arco. Vai acertar a cabeça de alguém. Mas eu não tenho arco. Onde é que eu pego o arco? Ai! Opa! Opa! Agora! Ai, Gabatina! Ai, não! Vindote, para! Ah, agora eu tô sozinha na casa. Ô, Carlos, vem aqui, ó. Vou ficar aí com você junto e deixar ela sozinha. Não, eu vou fazer uma estratégia, quer ver? Não, para. Eu vou puxar meus amiguinhos pra perto de mim. Gente, eu tô sozinho. Ai. Pronto, te trouxe pra cá. Obrigado. Agora para com esse arco aí. É só no vampiro, não nos outros. É, vamos guardar esse arco aqui. Cadê o Carlos? Vamos puxar ele pra cá, velho. Tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo. Agora vamos fazer o seguinte, gente. Vamos acender aqui, ó. Deixa eu acender, calma aí. Aí, pronto. Vamos contar a história de terror. Nossa, cara, você tá maluco? A gente acabou de assistir um filme de terror. Vi um vampiro passando na rua. Mas eu vou falar um negócio. Sobre o filme do vampiro, eu fiquei super apaixonado por aquela vampira lá do filme. Ah, é, né? Você não pode dizer nada, mas eu também achei ela bem bonita, hein? Ela é bem atraente. Ah, me dá uma tia. Agora eu vou pegar um tia. Ah, eu pego no arco. Ah, que isso? Nossa, pra que isso? Não, mas eu acho que você tá um pouco irritada. Olha, tá bom. Eu vou respirar fundo, porque esse filme não pode se ter desse jeito, né? É doente. É verdade. Até matar as pessoas não pode mesmo. É, não pode. Galera, tem que se controlar. Então eu vou falar o que eu achei daquele super vampiro, super musculoso. Ele é feio pra caramba. É? Eu sei o que ela tá falando. Ele parece um chupacabra. Não, ele é muito lindo. Hã? Ele é assim. Ele tem o dedo pra fora, assim. Ó, Gamatinha. Gamatinha, você pode falar que ele é forte, ele é poderoso e tudo mais, mas falar que ele é lindo, você apelou. Ele vai me pegar no dedo assim e me rodar pro alto. Então eu acho que ele é. É, igual a bola de basquete ele vai fazer. Ah, a Gamatinha tá sendo gentil demais. Tá, tá sendo muito gentil. Eu acho que ela tá querendo provocar um ciúme em mim, mas não tá tendo como por causa que o vampiro lá é fake, doido. Ah, é? Não é não, só pra você. Ah, tá, eu sou mais bonita que aquele vampiro? É, também não vou me dizer. Ah, muita gente tá se achando. É, ó. É, tá bom. É, ó, ó, ai. Pula na piscina. Ó, tenta me acertar aqui com o arco dentro da piscina. Vem cá. Vai, Vindade. Vai. Ai, ficou no coração. Não, para. Ó, não. Ó, vamos fazer o seguinte. Então, vamos sair pra fora e mostrar que a gente é forte. Vamos parar. Ah, o veneno tá aqui. O que o veneno tá fazendo aqui? Oi, veneno. Oi, veneno. Fala, meu filho. O que você quer? Ô, gente. Ai, providoce. Esse veneno tá parecendo um fantasma. Vambora daqui. O veneno tá estranho. Ele tá mais envenenado do que normal. Esse que ele entrou numa banheira de veneno. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. Eu vou acertar uma faixa nele. Ah, tá, não deu certo. Cuidado. Isso, pronto. Ah lá, deixa ele queimar agora. Ai, que medo, cara. O Vidote, isso aqui, essas duas velas que ficam aqui fora, credo, é o maior medo, esse negócio. Ai, tá tendo uns barulhos. Ele tá... É o veneno esse aí. Ele é fantasma, parece. Eu acho que ele não conseguiu trocar de roupa. Porque tá frio, né? Ele devia pôr uma roupinha de frio, né? Cadê ele, gente? Ele sumiu. Ele tava aqui agora há pouco, há dois minutos atrás. Será que ele virou um cavalo? Gente, que barulhinho esse. Veneno. Ai, começou a chover do nada. Eu tô conversando, fica com medo. Poção. Oi, enfermeiro. Ai, eu caí aqui, caramba. Ai, eu tô enganando, gente. Mas eu tenho um cavalo. Eu vou pro quarto, eu vou ficar lá, depois você me chama, se acontecer. Tchau. O veneno tá aqui ainda. Ai, o veneno. Sai, o que o veneno tem? O que o veneno tem? Fecha a porta, entra, Vidote, fecha a porta. Eu acho que ele tá se transformando. Se transformando em quem? Ai, eu não sei porquê. Pronto, matem o veneno. Entra, fecha a porta e se esconde dele. Agora eu já sei o que eu vou fazer, ó. Vê, veneno. Calma aí, deixa eu tirar esse outro aqui. Veneno, Vidote. Ah! Não, o que é isso? Fecha a porta. Não é mais o veneno, vem, matina. Ai, me deixa aqui com esse cara, não. Tranca a porta, rápido. Vai, tranca, tranca. Ah, deixa eu... A porta não tranca. Abre, abre que eu vou acertar uma flecha nele. Vai. Ele sumiu. Ih, acerta lá no vulto. Deixa eu te falar. Eu acho que o veneno se transformou em um vampiro. Gente, quebrou a janela. Eu acho que ele se transformou no ender, porque a hora que eu fui acertar a flecha, ele sumiu. Ai, credo. Gente, quebrou a janela aqui. É, quem quebrou a janela? Ai, parece que não tem ninguém aqui na rua. Matina, ele tá parecendo aquele... Aquele? Tá quebrada a janela de toda a minha casa. Ai, ouça só que essa janela vai entrar por qualquer cômodo e vai te acertar. O problema é que agora... Qualquer um pode entrar. Calma aí, gente. Eu tô achando que esse aí é o... É o vampiro do filme. Verdade, Vindote. Cadê ele? Mas cadê a vampira, né? Ô, cara... Ai, o veneno tá aqui de novo. É o veneno de novo? Ô, ué, o que o veneno tá fazendo aqui de novo? Pronto. Mata o veneno. Pera, eu não sei o que tá acontecendo com o veneno. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente! O veneno... Ué? Do nada! Ele trouxe uma amiga. Gente, eu acho que esse não é o veneno, não. Olha só. Mas do nada. Eu acabei de matar o veneno. Eu ia puxar o veneno aqui. Olha essa menina. Ai, gente! Você é muito bonita. Eu sou teu fã. Ó, Vindote. O que é isso? Tá bom. Então, você quer ver? Ai, olha. Deixa ele. Fã é fã. Fã é uma mesma menina. Deixa ele quieto. É. Fã é uma mesma. Tá bom. Então, ô, seu vampiro bonitão. Vira aqui pra mim. Deixa eu ver. Nossa, você é muito linda, hein? Deixa eu ver. Ô, seu vampiro, você é forte e bem bonita, hein? Sabe que a matina acha que essa coisa é bonita? Olha, eu não sou. Bonito. Eu sou apenas a minha vampira. Ele é vampiro maravilhoso. Ai, ele é só meu. Gente, olha. A gente é namorado no filme e a gente é namorado na vida real. Vem, vem. Cabe aí. Eu vou provar pra vocês. Vem, seu vampiro. Vem. Pronto, Gamat. Ah, o quê? Te elogiou meu coração. Menina. Ó. Ai, você me tirou. Me deu uma flechada. Pronto. Agora eu arrumei teu coração de volta. Agora entra pra dentro que eu tô com medo desses vampiros. Se vocês acabarem com o nosso beijo, eu acabo com a vida de vocês. Deixa eles beijar, tranquilo. Vamos cantar uma serenata pra eles? Vem cá. Vamos, vai. É, é melhor deixar eles quietos. Vampiro quieto não se... Não, não. Eu não achei nenhuma frase boa pra encaixar aqui. Deixa pra lá. Não morre de ninguém. Calma aí. Vem cá. Ó, ó, ó. Vem aqui. A gente vem aqui e canta. Vai. Ah, vocês vão por aí. Ah, eu faço bonito. Você quer vir aqui participar do beijo também? Não, eu vou matar ele. Não, não, deixa ele quieto. Gente, vem me ajudar a cantar. Vai. Vai. Tá bom. Ai, eles são muito cantores mesmo, né? Olha lá que fofinho. Eu vou matar todos os três. Ai, gente. Vumidote. A ideia foi sua, cara. Agora é você que vai morrer sozinho. Eu não quero correr nada, hein, Carlos? Eu vou me esconder desses vampiros aí poderosos que eu não quero saber de nenhuma morte hoje, não. Eu também não quero saber de nenhuma morte. Então vamos fechar as janelas aqui, arrumar tudo e vamos ficar bem... É, acerta flechada nele. É, acerta flechada nele aí, Carlos Bross. E olha, gente, é o seguinte. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, manda o canal pra todos os seus amigos, pra juntos chegarmos na marca do 1 milhão de inscritos. E eu, de 50 mil inscritos. Isso mesmo, pessoal. Então se inscreve lá. Até o próximo vídeo. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho